A modelo brasileira Raika Oliveira, de 39 anos, compartilhou em seu Instagram que passou por um susto ao sobreviver a um terremoto de magnitude 6,8 em Marrakech, no Marrocos, no último fim de semana. Ela mostrou escombros de prédios destruídos e agradeceu à agência de viagens Bossa Trips por cuidar dela durante o incidente. O terremoto de magnitude 6,8 em Marrakech, Marrocos, foi sentido em várias regiões, inclusive em países como Portugal, Espanha e Argélia. O desastre resultou em mais de 2 mil mortos e 2 mil feridos. De acordo com informações do Itamaraty, não há relatos de brasileiros entre as vítimas, apesar da presença de uma comitiva do Brasil na cidade para um evento relacionado a Geoparques da Unesco. Raika Oliveira, modelo brasileira, ganhou destaque em 2005 ao namorar o jogador Ronaldo Fenômeno por cerca de um ano, e ela tomou a iniciativa de terminar o relacionamento por telefone. Raika Oliveira, modelo brasileira, ganhou destaque em 2005 ao ano, e ela tomou um 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 ano. Raika Oliveira, modelo brasileira, ganhou destaque em torno de Harry Potter, ganhou destaque em 2019 ao ano, e ela tomou um 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 ano.